Mas eu não sei o quanto você já partilhou isso, mas pra mim era legal saber como é que foi assim, ó, manter escondido que o Bruno ia entrar, preparar o Bruno e eu não sei, a gente nunca conversou, por isso eu falo, como que é manter o Bruno na linha? Cara, assim, ó. Porque quando o cara entra na banda, né, ele enxerga o mundo, né, e aí? Na verdade, antes, a gente tinha uma live que a gente ia fazer anunciando a saída do Guilherme. Antes dessa live, a gente já decidiu uma coisa, a gente vai continuar com a banda. Em vez de qualquer coisa, nós vamos continuar com a banda. Lógico. Uma coisa importante, ó, um parênteses. Não é a banda, é a vocação. O Roda de Saron existia antes do Guilherme, ele podia ser do tamanho que fosse, ele tinha um chamado. O chamado não acaba. Entendeu? Então, por mais que o Guilherme se tornasse maior que o Padre Fábio, o Roda de Saron continuava tendo o carisma do Roda de Saron. fechar parênteses. Mas foi uma escolha que a gente fez, a gente reuniu e aí? Porque depois de 30 anos de banda, 31 anos de banda, você tenta entender se não é hora de você parar. Assim, cara, pô, ok, vemos que temos nosso trampo até aqui, temos nosso legado, será que devemos continuar ou não? Entendeu? Você, você se pergunta disso. Você acha que, ok, não deu? Tá ok, já. É quase começar do zero, né? Praticamente, pô. Sim. As pessoas não têm essa percepção, mas é. E aí a gente, não, cara, a gente vai continuar. Então isso estava muito decidido entre a gente, muito convicto. Quando a gente fez, a gente tinha a ideia de depois, em alguma altura do processo, divulgar que a gente ia procurar um novo local. Essa era a ideia nossa. Mas com a live de anunciando, aquilo foi em novembro, outubro, acho, outubro de 2018, quando a gente fez essa live, acabou a live, eu cheguei em casa, fui abrir o e-mail do Rosa, tinha mais de 100 mensagens já de pessoas falando, cara, eu gosto muito de vocês, eu lamento o que está acontecendo, mas eu sou cantor e estou à disposição de dar sequência na chamada de vocês. A gente já falou que a gente ia continuar, na live. E já chegou muito, muito, muito material. Aí eu falei, pô, ok, vamos com calma, não precisamos sair à procura, nós estamos sendo procurados. E via, aí depois foi chegando através dos e-mails, de contatos, de pessoas sugerindo, e foi o Marcelo Duarte, do Anjo de Resgate, mandou para a gente o material do Bruno, que um amigo em comum, o Bruno tinha um amigo que não me conhecia, não tinha acesso a gente, mas era amigo do Marcelo. Aí ele falou, cara, Marcelo, você conhece os caras, manda o material desse cara para o senhor. Ô, desculpa, desculpa. O Marcelo Duarte me mandou o material e foi aí que certou, eu já contei muitas vezes essa história quando chegou o material dele e tal, enfim. Mas a gente já tinha tudo um planejamento da despedida do Guilherme, dos shows, e a gente pensou muitas coisas. Em anunciar antes, em explicar, em levar o Bruno junto, pensaram mil coisas, né? É difícil decidir, né? Muito. Mas a gente optou por, naquele momento, fechar o ciclo, não misturar os ciclos. Fechar, eu acho que aquele momento merecia, por respeito à história da banda, a história do Guilherme na banda, por respeito à história da banda, que ele tivesse um fechamento bacana, que a gente fechasse de uma forma bonita, não por nós, mas pelas pessoas que acompanham a banda. Isso era muito importante pra gente. A gente sabia que esse era um momento doloroso na vida de quem... De muita... Cara, as pessoas talvez não tenham dimensão, mas tinha uma preocupação muito grande, porque pra muitas pessoas que estão com dificuldade de caminhada, que não estão caminhando legal, ou que têm uma dificuldade de estar engajado e tal, às vezes a música da gente é o único cordão que liga essa pessoa a Deus. A vida, muitas vezes, né? A vida. A vida, mas assim, não que eu ache que isso seja o ideal e correto, não é? A pessoa precisa estar inserida dentro do seio da igreja, mas às vezes é isso, cara. E a gente tinha muito medo por essas pessoas. então a gente queria fazer isso de uma forma muito bem feita. E aí foi todo esse processo, a gente conscientizou o Bruno disso, de que era importante viver a espera dele também e a gente ia ir trabalhando de forma pra quando logo depois, pouco tempo depois que a gente finalizasse essa fase, a gente em um prazo curto de tempo conseguir anunciar pro público a nova fase pra não dar esse ato na vida das pessoas. E a gente com um mês do último show a gente lançou o clipe da Fênix, né? O Bruno ele é um cara de temperamento muito dócil, né? É um menino muito bom, ele é no tratamento das pessoas ele é muito dócil, muito dócil e ele chega de uma história que ele tentou na música de coisas que deram errado, então ele tem uma uma humildade muito grande de entender que ele tava entrando dentro de uma coisa que já tinha um legado, que já tinha uma história e que ele precisava absorver isso, então ele escuta muito o que a gente fala, ele é muito aberto, entendeu? eu acho que é um pouco do temperamento dele mesmo e da situação que ele se encontrou de assumir uma coisa que já existia, né? Uma história que já tinha uma coisa. Então, tá sendo muito fácil lidar com ele, ele é muito receptivo, ele gosta muito, na verdade, de ver a coisa compartilhada, ele gosta muito de jogar como equipe, no perfil dele, então acho que não teve complicação, mas é muito fácil, não é muito fácil lidar de verdade, se ver no dia a dia dele, com as pessoas, não só da banda, com as pessoas que lidam com ele, ele é muito fácil lidar, então foi uma experiência muito tranquila e era importante que fosse tranquilo para a gente conseguir ter serenidade para de cara fazer uma coisa bacana e poder trabalhar, porque envolve muito trabalho, envolve muita coisa, envolve, enfim.